Tribunal de Justiça Militar condenou mais de 40 PMs acusados de envolvimento com o PCC em São Paulo. As penas variam de 5 a 83 anos de prisão e eles podem recorrer. 42 PMs foram condenados pela Justiça Militar por crimes de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, extorsão praticada por agente público, corrupção passiva e falsidade ideológica. Eles foram presos no final do ano passado na Operação Ubirajara. As investigações apontaram ligações dos policiais que atuavam no Batalhão do Jardim Marajoara, na zona sul da capital, com a facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. De acordo com o Ministério Público e a Corregedoria da PM, os policiais recebiam propinas que variavam de 300 a 500 mil reais para não combater o comércio de drogas na região e avisar os traficantes sobre operações de repressão. Entre os réus, o soldado Isley da Silva Brás foi o último a ser julgado, condenado a pena mais alta, 83 anos de prisão. E dos 53 PMs acusados, a Justiça absolveu 11 do esquema ligado ao PCC. Os considerados culpados cumprem pena no presídio militar Romão Gomes. As acusações e prisões foram fundamentadas em escutas telefônicas interceptadas que demonstraram relação entre PMs e um traficante, ligado ao chefe do PCC, Fuminho. Ele é braço direito de Marcola, considerado o líder máximo da facção que está detido desde 1999. Foragido há mais de 20 anos, Fuminho também consta na relação de procurados da Interpol. Fuminho também consta na relação de procurados da Interpol.